Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Norma Duartes do Gato de Casaca estou aqui para mais um passo a passo, para mais uma ideia bem bacana para todos vocês Gostaria de pedir que quem não é inscrito no canal, que se inscreva se gostar do vídeo, deixe lá um like bem bacana para mim compartilhe, comente, pois isso é muito importante o YouTube entende que o vídeo é interessante e consequentemente ele mostra mais o vídeo eu sei que vocês comentam bastante e quero agradecer isso então quanto mais comentários melhor bom pessoal, hoje nós vamos fazer uma pecinha aproveitando paninhos, retalhos que fica aos montes aí, e vamos transformar em uma peça super útil agora vai servir como lembrancinha, para vender durante o ano todo então a peça é, olha, porta alicate utensíliozinhos de unha, para quem vai para manicure gosta de levar o alicate, gosta de levar a espátula aqui eu estou com um modelinho sem viés e com viés eu vou ensinar os dois para quem tem medo de viés vai fazer também porque não vai precisar colocar o viés vou ensinar a fazer o molde porque, como eu sempre falo tem pessoas que tem dificuldade em imprimir sair e ir à rua para imprimir, que às vezes não tem a impressora em casa então é bom aprender a fazer o molde olha quanta coisa bacana a gente pode fazer com nossos retalhinhos tem essa carteirinha aqui também não é o passo a passo de hoje mas eu estou só mostrando, olha posso até depois ensinar aqui de um pedacinho de pano olha que fofurinha botar um remedinho, botar um cartão colocar uma chave, né colocar dentro da bolsa então é isso vamos lá para o nosso passo a passo pessoal, olha o molde é assim, tá tanto para com viés como para o modelo sem viés, tá então, como que nós vamos fazer esse molde vocês vão pegar uma folha de papel pardo papel A4 enfim se for mais firme, melhor, né para fazer o molde aqui ela está medindo 21 aqui esse retângulo, né por 13 está medindo 21 por 13 tá dessa base eu vou considerar aqui a parte de cima então, dessa parte aqui de cima nós vamos descer 7 centímetros eu fiz até aqui um risco para adiantar ó descer 7 centímetros e fazer esse risco aqui tá vendo porque essa parte vai ser a parte de virar para fazer a dobrinha, né o fechamento da peça tá deixa eu colocar assim vai dar para visualizar melhor assim aqui nós vamos arredondar com um objeto né redondo um pires uma coisinha assim, ó vocês vão arredondar aqui ou então mesmo a mão livre tá aqui eu fiz até a mão livre mesmo, ó mas quem não tem muita prática pega um piresinho e arredonda ó aí aqui já vai servir de medida para o outro lado porque a gente vai dobrar ao meio certinho para ficar os dois cantos iguais então a gente já ó já corta aqui se achou que ficou muito largo aqui não tem problema é só para dar mais uma entrar mais um pouquinho né coisa assim muito fácil mesmo entrou mais um pouquinho marca o outro lado já corta né então já temos a abazinha de fechamento essa parte aqui né nós vamos fazer o seguinte aqui nesse risco que fizemos na dobra vocês vão pegar a régua ó encostando aqui e descendo vai descendo ela aqui de maneira que esse final aqui fique com cinco centímetros vocês vão marcar cinco centímetros aqui embaixo pegando novamente o outro lado bem na beiradinha aqui tá gente marcou aqui né ó desce então esse final aqui cinco centímetros cortou 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 o outro lado já temos o molde do nosso porta alicate aqui quem for fazer com viés é o modelo com viés é só arredondar tá arredondar aqui ó então o sem viés também se quiser fazer essa essa parte arredondinha ó pronto temos o molde aqui nós ficamos no comprimento total com vinte centímetros aqui nessa dobra do bolso ficou com doze e aqui embaixo com cinco tá eu acho que deu pra entender né então gente nós vamos começar aqui com um modelinho sem viés ó aqui eu tô com dois cortezinhos de tecido tá depois eu falo a medida quem não quiser estruturar ou não tiver a manta R1 ou nylon dublado pode estruturar com feltro esses aqui por exemplo eu estruturei com feltro ó tá bom colocamos aqui o feltro a estrutura né o tecido principal que vai ficar por fora tá pegamos o molde maior e nós vamos riscar esse molde pegar aqui a caneta que vai ficar até melhor riscar dentro desse esse cortezinho de tecido né que vai sobrar deixa sempre sobrar lógico né gente ó riscou aqui no tecido principal deixa eu aqui até falar a medida aqui pra vocês de quanto que eu tenho aqui eu tenho 15 sempre um pouco a mais por 22 tá meus alfinetes ó alfinetamos aqui então já tá riscado esse outro tecido aqui do mesmo tamanho vai ser o forro tá gente então agora nós vamos deixar eles reservados e vamos fazer o bolsinho o bolsinho vocês também podem usar aqui por dentro um pedaço de feltro não precisa colocar forro aqui eu tô colocando o nylon dublado que tem um lado que ele tem uma espécie de um tecidinho então ele já vai me servir de forro eu não vou colocar forro ele já pula essa etapa pegamos o tecidinho do forro colocamos direito aqui no caso eu vou botar com o direito do dublado tá se for o feltro não tem problema porque o feltro não tem direito nem avesso né ó colocamos assim e aqui a gente vai fazer uma costura reta costurar aqui para depois que desvirar nós vamos riscar o bolsinho ok prosseguindo ó depois que eu costurei aqui né já virei fiz uma costura reta aqui então aqui é a parte da frente do bolsinho né e aqui atrás me serviu já de forro tá vendo pegamos o molde dobramos assim ó colocamos nessa posição lembrando gente que esse é o modelinho sem viés tá aí a gente vai riscar vai riscar de acordo com o molde quem quiser antes de cortar pode passar uma costura de segurança tá todo em volta como eu fiz aqui no maior olha eu já fiz uma costura toda em volta da peça tá aqui eu já vou cortar direto exatamente aqui né meus amores quem estiver gostando do vídeo já vai dando like tá depois compartilha com as amigas com as colegas bom ó aqui né ok ok vamos agora cortar gente aqui ó onde nós riscamos também eu ia ensinar o modelinho com viés somente mas eu lembrei das minhas queridas que ainda mas vão aprender 2021 todo mundo aí pregando viés assim de olho fechado ó tá aqui certo então já temos o bolsinho a parte principal agora vamos alfinetar de acordo aqui agora sim passamos uma costurinha de segurança tá daqui até aqui tá bom então meus amores olha já costurei o bolsinho com a costurinha de segurança aqui quem quiser colocar uma alcinha essa minha está medindo 10 centímetros assim bem estreitinha tá vendo posicionei ela aqui do meu lado esquerdo tá ela já tá aqui costuradinha e agora aquele outro paninho que eu mostrei no início né nós vamos pegar eu resolvi fazer tudo de gatinho então nós vamos fazer o seguinte deixa eu ver aqui qual lado que vai que quando tem sentido o desenho né isso tem que prestar atenção vamos colocar o direito desse tecidinho pra cima vamos pegar isso aqui tudo que já tá pronto e vamos fazer o nosso já conhecido sanduíche alfinetando ó alfinetando pra não dar bololô na hora de passar a costura alfinetando sempre longe da costura né eu às vezes eu passo por cima do alfinete mas é bom que ó alfinetei assim tá agora aqui nesse lado aqui um tanto mais reto tá de preferência que não seja do lado que esteja alcinha vocês podem deixar aqui deixa eu ver onde tá o bolso lá em cima manhã aqui deixa eu ver quanto que eu deixei para desvirar deixei 6 centímetros aqui para desvirar a peça porque vamos costurar agora depois da costura de segurança tá gente mais pra frente aqui porque senão vai ficar aparecendo vamos costurar todo em volta dando retrocesso aqui e aqui para desvirar a peça eu vou fazer isso e já volto então aqui já costurei lembrando gente quando for costurar costure sempre desse lado aqui onde tá a estrutura tá seja ela qual for porque vocês vão se guiar melhor pra costura não sair fora tá não costura desse lado aqui não costura sempre por aqui costurado agora sim podemos cortar esse excesso aqui ó de sobra de pano aqui nessa parte redonda mais redonda ou com a tesoura de picotar ou com uma tesourinha assim que tem a ponta bem afiada dá faz aqueles piquezinhos tá pra quando a gente desvirar ficar bem legal agora por essa abertura eu vou desvirar a peça é aquele momento que a gente fica com o coração na mão né tipo assim será que ficou tudo certo será que não ficou nada é não ficou nenhum pano fugindo né vamos ver se ficou desvira e costura de novo aí vem acertando assim né ó e parece que um ladinho meu fugiu não tem problema não eu vou desvirar e depois vou consertar tá gente eu só quero mostrar o seguinte ó essa abertura que ficou aqui a gente seguindo a a costura que já estava né já ensinei isso já né vocês já viram em outras aulas aqui como eu não vou rebater a costura em toda peça quem quiser pode rebater mas eu não vou rebater eu vou fechar aqui com a cola pano porque é uma peça que quase não vai lavar então pode vir aqui ó e fechar com a cola pano a que eu uso é essa aqui dessa marca acrilex mais uma propaganda aí de graça não tem problema mas ela é muito boa então passa coloca um clipe e tal pra né pra colar ela cola rapidinho aí vamos no ferro passar eu vou fazer uma costura rebatida somente aqui na aba tá gente pra quando fechar ó ficar a peça assim bonitinha passadinha lembrando que eu vou colocar botão tic tac aqui no fechamento quem for colocar usar o velcro quando tiver preparando o bolso antes de fazer tudo isso já é média uma distância aqui de uns uns dois centímetros daqui pra baixo e coloco já costura o velcro a parte do velcro que vem aqui agora pode ser colocada depois de pronta tá então eu vou rebater essa costura vou passar e já volto com essa peça finalizada ok bom aqui tá a nossa pecinha pronta ó como eu disse eu rebati só aqui essa costura tá comecei bem aqui nesse cantinho dei um retrocesso e terminei aqui com retrocesso tá então ela tá prontinha aqui eu fechei como eu falei com a cola pano né colei agora depois eu vou colocar o botãozinho tic tac ok agora vamos para o modelinho com viés processo é bem parecido aqui é o bolso um quadradinho um quadrado é mais um retângulo né ele tá medindo 14 por 13 13 por 14 para caber aqui né o bolso tá também eu vou usar o estruturado como estrutura e vai servir também de tecido de forno passar uma costura virar rebater e depois riscar o o bolso a parte principal nós vamos fazer da seguinte maneira aí que vai ser a diferença vamos pegar um dos tecidos colocar a estrutura no meio colocar o outro por cima ó vai ficar assim direito pra cima a estrutura e o outro paninho também com direito assim vamos colocar o molde aberto né porque o mesmo molde do que é o corpo da peça tá né vocês perceberam que também serve de molde para o bolsinho né nós vamos riscar aqui eu tô riscando com a caneta comum mesmo mas pode riscar com giz uma caneta que apaga com ferro riscando aqui com essa porque aparece melhor riscou alfineta vai na máquina aonde está o risco do molde passa uma costura toda em volta tá então eu vou fazer isso e aqui no bolso e já dou prosseguimento bom olha já está costurado né costurei assim virei rebati a costura dobramos o molde posicionamos aqui e e riscamos riscamos quem quiser antes como eu falei né passa uma costurinha aqui na onde está riscado como foi feito aqui na parte maior tá vendo depois que eu costurei já recortei aqui deixando uma sobrinha tá vendo ficou assim e assim então aqui eu já vou recortar o meu bolso aqui direto gente isso é uma pecinha ótima de fazer eu tenho uma menina que eu de vez em quando eu faço a unha nela não é sempre não vez ou outra é que eu faço a unha eu deixo lá as pessoas adoram então é uma opção para deixar com a manicure né as clientes compram para colocar suas coisinhas que não é só alicate cabe outras coisas também tá e fiz alcinha também tá na mesma medida da outra tá com gosto sempre de conferir está com 15 centímetros tá alcinha porque as pessoas sempre gosta de até mesmo para pendurar uma chave né uma coisa assim bom então tá aqui o meu forro aí nós vamos arrumar aqui ó alfinetar agora que tá aqui também alcinha já coloca aqui do nosso ladinho né passo uma costurinha de segurança porque vamos passar uma costurinha de segurança para pregar o viés que esse acabamento então será com o viés ok então meus amores olha aqui pelo lado de trás da peça eu costurei o viés todo em volta eu procurei deixar finalizar ele aqui nesse nesse lado aqui mais reto tá então pelo lado de trás prendi e agora nós vamos ajeitando e vamos virar ele todo para frente né ajeitando bem direitinho assim ó e aqui ó aquela costura que a gente prendeu vai ser a nossa costura guia para rebater aqui o viés por isso que é importante ó ir ajeitando ó pode colocar o alfinete aqueles clipezinhos né à medida que vai costurando vai tirando tá então eu vou rebater esse viés e já volto ok então pessoal olha tá aqui já toda com viés rebatido né já coloquei o tic tac lembrando que quem for colocar o velcro colocar na hora que estiver preparando o bolsinho né e para quem ainda não tem prática com viés esse esse modelinho aqui também ficou uma gracinha sem o viés é lógico é o mesmo molde esse aqui ele fica um pouco mais largo justamente né por causa do viés tá mas ambos cabe olha o alicate tesourinha é como é que é o nome disso aqui gente espátula né cortadorzinho de unha cabe tudo aqui dentro ó deixa eu fechar aqui alcinha alcinha só uma coisinha queria falar aquela hora que eu estava fazendo eu vocês devem ter percebido eu costurei a alcinha aqui pela frente mas é aqui por trás tá gente na hora de fazer a costura de segurança tá porque eu fiz confusão com esse modelo aqui aí depois que eu fui rebater o viés é que eu vi e passei ela pra trás tá bom então gostaram do nosso passo a passo de hoje duas opções bem bacanas para presentear para vender muito legal mesmo ó eu vou deixar o molde mais tarde mais à noite porque é a minha filha que coloca o molde pra quem quiser imprimir mas como eu ensinei né no início do vídeo não é nada difícil fazer esse molde ai que gracinhas gente muito obrigada por vocês terem ficado aqui assistindo a aula como eu falei dá um like bacana pra mim se gostou do vídeo compartilhe comente um beijo grande fique com Deus e até breve bye tchau 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 tchau